Anúncio do Nascimento de Jesus O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome dela era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse, Alegra-te, Maria, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria tamanha saudação. O anjo então disse, Não temas, encontraste graça aos olhos de Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, a sua prima, concebeu um filho na sua velhice. Já está no sexto mês aquela que era chamada Estério. Pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse, Eis aqui a serva do Senhor. Essas são as palavras de Deus neste dia para mim e para você. E num dia como esse, Maria precisava muito de uma resposta de Deus. E Deus, quando Ele sabe que nós precisamos de uma resposta, de um socorro, Ele sempre envia um anjo. Deus enviou o anjo na casa daquela mulher quando ela tanto precisava de uma resposta. O anjo entrou, disse para Maria como ela era importante para Deus. Imagine que hoje o anjo está falando para mim e para você. Ele disse, Você é importante para Deus. A sua vida tem um propósito muito bonito. E Ele falou três frases maravilhosas. Tenho certeza que hoje Deus também está nos dizendo essas três palavras através do seu anjo. Alegre-te para você que está triste. Maria se alegrou. Hoje, nós escutamos Deus dizer para nós, Você é importante para mim. Eu tenho um plano para a sua vida. Por isso, alegre-te. Não temas, porque nada é impossível para Deus. Essas são as palavras de fé pela nossa Itatiaia. Alegre-te para a sua vida. Música 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 Música